O governo irá destinar 320 milhões de reais para ampliar e qualificar o atendimento aos pacientes de saúde mental. O dinheiro será repassado para assistência e para expansão da rede de atenção psicossocial. Esses avanços muito importantes na ampliação de residências terapêuticas, da desospitalização, desinstitucionalização desses doentes, para limitar a questão de hospitais psiquiátricos. Ninguém mais vai morar em manicômio. As residências terapêuticas atenderão essa demanda e vamos cuidar para que o atendimento seja cada vez mais humanizado. Entre as iniciativas anunciadas está a criação de cinco centros de atenção psicossocial perto de locais onde o consumo de drogas é grande. Eles serão construídos em cidades com mais de 500 mil habitantes. As tratativas já com o município de São Paulo, no entanto, ainda nós não temos a data fixada para a implementação. O Ministério da Saúde é no próximo ano, além do município de São Paulo, implantarmos mais em outros quatro municípios do país, dando início, então, à implantação desse novo modelo de assistência em regiões de cenas abertas de uso nas Caracolândias. Outras medidas anunciadas foram o repasse de 15 milhões de reais por ano para a formação de equipes multiprofissionais especializadas em saúde mental, a criação de um grupo interministerial para discutir os critérios da ampliação de vagas em comunidades terapêuticas, a destinação de 2 milhões de reais para programas de prevenção ao suicídio. As novas medidas foram pactuadas após cinco meses de discussões entre o governo federal, estados e municípios. Pessoas que estão em crises agudas precisam ser hospitalizadas e tem que ter aonde ser hospitalizadas. O mesmo paciente, num momento está numa crise aguda e em outro momento não está numa crise aguda. Ele terá que ter atendimentos com estruturas diferentes. Nós estamos adequando, é uma pactuação muito debatida, muito apoiada, mais de 70 entidades apoiando, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, todos apoiando. Então, está muito claro que isso não adianta fazer debate ideológico, temos que resolver o problema das pessoas.